O Ministério Público do Trabalho vistoriou agora à tarde o canteiro das obras de ampliação do aeroporto de Viracopos, em Campinas. A área onde 14 operários se feriram depois do desabamento de uma laje foi isolada para que perícias determinem as causas do acidente. Os procuradores do Ministério Público do Trabalho ficaram cerca de duas horas e meia na obra onde aconteceu o acidente. A área foi isolada para análise técnica. O Ministério Público e o Ministério do Trabalho vão se valer, principalmente o Ministério Público, de conclusões periciais, até que a gente consiga descobrir exatamente se foi uma causa técnica, o que é um motivo plausível, pode ser que tenha sido, ou se foi alguma falha humana. Logo depois do acidente, uma equipe do Ministério do Trabalho e Emprego embargou parcialmente a obra e algumas atividades foram suspensas. As obras são de ampliação do aeroporto internacional de Viracopos, aqui em Campinas. Os 14 operários faziam um trabalho de concretagem em cima de uma laje, que não aguentou o peso e cedeu. Eles caíram de uma altura de cerca de 10 metros. Um dos trabalhadores ficou pendurado em uma cadeira usada para segurança. O corpo de bombeiros teve dificuldade para remover o funcionário. Os 14 operários foram levados para hospitais, um deles em estado grave. O que a gente constata, que eu tenho dito, é desde o primeiro acidente, aqui é o prazo. Eles estão trabalhando num ritmo muito acelerado, envolve uma gama muito grande de trabalhadores e a chefia e a parte de engenharia não tem respeitado as normas de segurança. Este é o segundo acidente em 40 dias no canteiro de obras do aeroporto. No fim de março, um homem morreu soterrado. Ele fazia uma escavação quando a terra desabou. A concessionária Aeroportos Brasil e o consórcio Construtor Viracopos informaram que vão apurar as causas do acidente e que estão prestando todo o apoio às vítimas.